Oi lindudas e lindudos, tudo bem? Como tu viu aí, né amiga, hoje mais uma vez Ela está aqui conosco Acho que já faz mais ou menos um mês que eu fiz o primeiro vídeo De maquiagem que a Roleta escolheu Que como eu já falei pra vocês no outro vídeo Falo novamente aqui, não é ideia minha Eu me inspirei totalmente no vídeo da Alissa A Alissa Ashley maravilhosa que faz vários vídeos super legais com Roleta E eu pensei em por que não trazer um vídeo de maquiagem para o Natal Que é a Roleta e escolheu Talvez um pouco ousado, talvez um pouco louco Talvez, talvez tenha uma grande chance de dar muito ruim Talvez não Mas a gente gosta de viver perigosamente, né? Nós somos o quê? Nós somos ousadas Então hoje a gente vai ousar E quem vai escolher a nossa maquiagem de Natal de hoje Será a Roleta Misteriosa Estamos tendo vídeos todos os dias ao meio dia aqui no canal Hashtag Natal das Lindudas Então se tu não sabe, volta aqui todo dia Não fica esperando o YouTube te notificar Porque tá meio complicado essas últimas semanas aí, viu gente? Não só pro meu canal, mas pra vários amigos meus Que trabalham com o YouTube também Os inscritos não estão recebendo nem notificação Nem tá aparecendo vídeo no feed Muito menos o YouTube tá recomendando Então amiga, não vamos depender do YouTube Porque o YouTube é uma plataforma muito grande É maravilhosa, eu amo Mas às vezes ele tem uns bugs, entendeu? Então ativa o sininho pra te receber sempre a notificação Se tu não tá mais recebendo, desativa, ativa de novo Comenta sempre, interage com o canal Que aí ele vai entender que tu gosta aqui do nosso conteúdo E volta sempre aí ao meio dia Às vezes atrasa um pouquinho normal, né? Coisas da vida Sei que às vezes tu te atrasa no teu... Pelo de gato, pelo de gato No teu trabalho também, né? Então aqui às vezes acontece, tá amiga? Então volta mais tarde Sempre fica de olho lá no meu Instagram Arroba oficial do da Fernandes que lá Eu sempre falo pra vocês Se você atrasou, o que aconteceu O que deixou de acontecer Enfim, né? Chega de falar que a gente tá aqui pra fazer maquiagem E ver o que que é essa roleta Vai nos aprontar hoje Só mais um recadinho Então tem dica que a gente vai ter Mais umas três opções de maquiagem pro Natal Aí antes do Natal Tipo um especial, assim De vídeos escorridos de maquiagem Então Queria muito saber se vocês gostam E quais opções que tu quer ver Porra aqui Porque é maquiagem pro Natal Mas tu pode aproveitar pro Ano Novo E pra várias outras ocasiões Formandas, né? Até noivas Podem acabar aproveitando isso daí Então me conta aqui embaixo O que que tu quer ver Se tu quer ver esse especial E quais as tuas sugestões de makes Pros próximos, tá? Eu já fiz a minha pele E a minha sobrancelha Por motivos meio óbvios, né? Não tem como fazer isso colorido Quer dizer, até tem, né? Mas aí eu acho que ia ficar muito carnavalesco E aí agora meu próximo passo Seria o que? Seria ela decidir A minha primeira sombra Estou com um pouco de medo Estou Porque tem muitas cores coloridas Aqui a gente colocou Todas as cores possíveis Dentro dessas 14 possibilidades Que a roleta me dá Então eu não sei o que vai cair Eu não sei o que vai acontecer Tô com medo Vamos lá, então Qual vai ser a primeira cor Cor de sombra Que eu vou usar Pra essa maquiagem de Natal Rosé Gold? Hum, ok então Rosé Gold De Rosé Gold Eu tenho uma caixa Muito beautiful Aqui da paleta da Ruda Esses dois aqui Eu considero Rosé Gold Esse mais que o outro Então eu vou começar, né? Aplicando ele E ó, amiga Eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Ó, coloquei por enquanto Aqui na pálpebra móvel Sem côncavo, sem nada É isso que temos por enquanto Agora vamos decidir a nossa segunda sombra Amarelo Gente, eu nem separei amarelo Ah, separei Tem uma cor amarela aqui Na verdade eu peguei minhas paletas coloridas, né? Catherine Hill Vou aplicar aqui, ó No cantinho externo Ó, fogo e talhada Que uma loucura E vamos pro côncavo Olha Que combinação interessante Não é mesmo, gente? Aposto que essa é uma combinação Que tu nunca pensou aí na tua casa, né? Quero ver Se tu vai ficar só rindo da minha cara Ou se tu vai te desafiar aí A fazer isso dar certo também Devia até lançar um desafio pra vocês Reproduzirem esse negócio também Porque olha Por enquanto Só Jesus salva Gente, vamos torcer Só pra que seja uma cor da mesma família, né? Próxima cor Vermelho? Pelo menos é vizinha Não, aparenta tão distante, né? Você é a verdadeira mamãe no eu, né? É provável? É Vamos de vermelho, então Vermelho será? Eu vou colocar aqui no cantinho externo, ó Porque vai ser daí tipo A minha cor de profundidade Pelo menos até o momento, né? Calma Não tema Amiga, confia Poxa, né? A gente constrói essa relação aí Há quantos anos, né? Desde 2012 Então não vai agora Achar que Tá tudo perdido Já nesse momento do vídeo Entendeu? Porque existe uma possibilidade De tu tá certa Não pensar que tu tá errada Entendeu? Hoje Hoje tu tá errada Mas a gente tá dando um desespero Graças a Deus que não é a minha maquiagem de Natal, né? A gente não Não é É uma maquiagem de Natal Assim, hipotética, né? Da sorte Algo inusitado Algo imprevisível Algo divertido, né? Então Não precisamos assim Levar ao pé Da letra, né? Próxima sombra Vamos ver Repetiu, gente Ah não Se repetiu Pode ser que ela esteja Meio viciada Soltei Vamos ver Nada Se repetir Não tem graça Vai ficar a mesma coisa, né? Então vamos ver Marrom Mas eu não vou usar qualquer tom de marrom Tá? Dá um mais quente, eu acho Pra dar uma esquentada real nessa maquiagem Eu vou usar esse tom de marrom aqui, ó Que é bem quente Ó, eu vou aplicar esse marrom Bem aqui no canto externo Pra dar aquela profundidade Realmente está faltando aqui Tô dando batidinhas aqui no côncavo Pra deixar isso bem bonito E eu vou deixar esse marrom mais no canto externo E aqui também, ó No ponto alto do meu côncavo Vou dar mais uma esfumadinha Tá vendo como ele é bem avermelhado? Então eu quis pegar um tom de marrom Que respeitasse a cor anterior, entendeu? Que não tirasse ela de cena Gente, acho que pro olho eu vou rodar mais umas duas vezes só Tá? Uma pro canto externo E outra pra baixo da sobrancelha E oremos, né? Pra não estragar tudo agora Porque até que tá indo bem, né? Vamos ver Laranja! Não é possível Deu laranja Estamos muito por do Salsística Hoje E, ó Vou aplicar então aqui só entre O finalzinho da transição E o côncavo Vou esfumar de novo E vou aplicar esse laranja Nos cílios inferiores Aqui, ó No canto externo Daí já tá ficando algo bem diferentão, né? Mas tudo bem Próxima Ou pra baixo ou pra iluminar Vamos ver Tá muito fácil É o desafio Não precisa ser tanto desafio assim, né? Gente, minha cabeça me lasquei, né? Me lasquei Nem sei se eu tenho só pra cinza, gente Um minuto Talvez lasquei um pouco Porque eu tenho sobra cinza Cinza não tem nada a ver Com as cores que eu tô usando É tipo totalmente o extremo oposto Então o que eu vou fazer com esse cinza? Boa pergunta Esse tom de cinza aqui, ó Dessa paleta da Playboy Pincelzinho da Dye Makeup Aqui, gente Eu não sei nem o que eu faço com isso Eu vou tentar aplicar aqui, ó Na transição Do... Laranja Pra dar uma fechada no tom Porque, gente Não tem aonde eu aplicar isso Que fique bonito Cliquei Deixa eu esfumar Ó, fechou O tom do laranja Pelo menos a gente pode usar a colorimetria a nosso favor aí, ó Então não dá pra dizer que a gente não usou Vou pegar até mais Aqui, ó E vou carcar um pouco mais aqui O problema do cinza aqui embaixo É que se a pele não tá bem selada Guria de Deus Fica aparecendo Tá com uma olheira maior Que do grande E Deus me defende Eu não quero isso pra estragar minha maquiagem Então Dei uma varredinha, ó Fechou bem o tom Vai dizer que eu roubei Que fechou esse toy Próxima cor Pra iluminar Talvez Ou pro canto externo Pabllo, para de tossir, menina Vai tomar um xarope Salmão Caiu uma cor diferenciada Ah, que bom Aqui eu separei essa paletinha Sabendo que tinha salmão E vou usar esse tom aqui Vou usar ele, sabe onde? Aqui, ó Na transição Do vermelho pra esse champanhe E como eu não usei o laranja aqui Eu acho que vai ficar shopping Vai ficar com acabamento bonito Esfumando bem aqui Pra não ficar esquisito Eu vou dar só uma retocadinha aqui Com a sombra da Ruda Porque a ordem hoje foi meio esquisita Ela já tá meio que se sumindo aqui Como eu falei Isso a gente faz em toda maquiagem, né? Não tem por que ser diferente nessa Ó como ela já acendeu, né? Parte de baixo Ou pra iluminar Se não é porque a roleta não quer E aí vamos ficar sem mesmo, tá? Vamos ver Hum... Que sem graça Aranja não Já foi Vamos de novo Dourado! Aleluia! Dourado, então, será? Vou fazer o quê? Vou usar pra iluminar Com esse tom aqui, ó Que é um douradinho bem clarinho Tá vendo? Vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha Ó, tá vendo que é bem douradinho, né? Não vai ficar assim tão forte, obviamente Também E já, já a gente esfuma É o ideal? Dourado abaixo da sobrancelha Pro meu tom de pele Não é, entendeu? Uma melhor que um cinza Então, vamos esfumar E vamos fazer dar certo esse negócio, né? Deu de roladas pra sombra agora Agora eu quero glitter Vamos ver Não é possível É o único glitter que eu não podia Não tem o que eu fazer aqui agora Não tem o que eu fazer Mas eu não tenho o que eu fazer, né? Resiliência Não tenho o que eu querer Quem manda na roleta Então Ok Gente, assim Eu pensei de várias formas Que eu podia aplicar glitter Pra resolver Podia fazer um delineado De glitter e tal Mas não vai ficar bonito Entendeu? Então eu vou aplicar glitter Por aqui, por tudo Entendeu? E vamos torcer Pra não ficar tão horrível Vou aplicar primeiro aqui, ó Fixador de glitter O glitter que eu vou usar Vai ser o Abaixa Que Atira Amei o nome Da Bendita Make, ó Esse aqui Vamos ver, né, amiga? Se dá pra salvar aqui Vamos orar Na verdade, né? Vou aplicar Mais espaçadinho É, ele é um pouco mais grosso Do que eu gosto É, assim Não Meu Deus Eu não quero ter que tirar Minha maquiagem Tem um pouco mais de fixador Porque eu achava que esse glitter Era mais fino Ele é bem grossinho Então Vou ter que carcar ele mesmo Sabe? Não vai dar pra ser um acabamento Lé, muito esfumado Assim Porque Senão vai ficar esse acabamento Porco Que nem tá agora Que é o quê? Muito feio Eu sei Vou pegar o marrom Escuro Que nem é tão escuro assim, né? Vamos combinar E, ó Vou aplicar aqui em cima Pra tentar aprofundar um pouco mais Isso aqui Porque não tá dando certo E eu vou chorar Porque tava tão bonito Vou bolar um plano aqui Pra resolver isso aqui, gente Vou tacar aqui, ó Mais fixador Mais certinho Nesse olho E se isso aqui não der certo Eu vou embora Daí Porque daí acabou Acabou ser tudo, entendeu? Não tem mais o que fazer Ó, eu vim aqui até o finalzinho E vou pegar O 3D Black Da MAC E, ó Vou tacar Olha o pau no marco aqui Agora sim Eu acho que vai ficar um pouco melhor Eu não sei Mas o importante é que é preto, né? O importante é tentar Tá ficando bom, viu? Ele não Não tá, não adianta Mas achei que com esse glitter PELO MENOS Melhorou um pouco Isso tu não achou, amiga? Acho que só pra compensar Que toda a minha dor de cabeça E meu esforço Poderia ser um pouco falsa Comigo agora Achei que tu achou também, tá? Que linda Tá linda, linda, linda Fácil nós não podemos dizer que tá E aí de novo, ó Com o pincel de esfumar E aquela cor mais escura Eu vou contornar bem aqui Por cima Só pra deixar um pouco mais escuro Não tem o que nós fazer aqui, amiga Não tem mais, entendeu? O que dava A gente já fez No caso Aqui eu tô dando umas batidinhas a mais Pra vermelhar mais Aqui esse final Aqui não tem o que tu saber fazer Pra deixar esse olho bonito mais, eu acho Não Não sou tão positiva, né? Não vou desistir Com cotonete, ó Tira esses excessos de glitter aqui Porque o glitter ele tem dessas Entendeu? Pronto Muito melhor, né? Amiga, se tu não gostar Assim, eu vou te dizer Eu fiz milagre Não tinha muito o que fazer aqui Então tem um pouco de empatia comigo Ó, eu gosto quando o glitter Fica espalhado assim, tá? Então Que é o efeito que eu queria Desde o início lá Com outro glitter Que é o efeito mais esfumadinho, tá? Então pra mim tá ótimo E aqui a gente espicha um pouco Pronto Aí embaixo se ficar assim, amiga Vai ficar maravilhoso Vou deixar pra fazer o outro Todo depois Pra parte de lápis Ou delineador Na linha d'água Vamos ver o que que Tá nos esperando Azul Hoje tá bem suave Tá bem tranquilo A boa notícia Aqui Tá bem interessante Não dá pra dizer Que não tá interessante Né, gente? Deixa eu só misturar aqui Ela tá interessantística Não Gente, é isso, entendeu? Assim Eu queria muito Uma sombra com o cantinho interno Mas eu tô com medo De dar mais uma rolada E me ferrar muito Então deixa assim, né? E delineador A gente é obrigado a rolar Então vamos ver Tá Dá pra fazer alguma coisa, né? Vou ficar mais estranho Do que já tá Tudo bem Delineador marrom Da Oceane E aí com um pincelico Bem pequenininho Eu vou fazer tipo Uma raiz de cílios Olha, é um marrom Bem escuro Mas não é preto Tá vendo? É marrom Vou aplicar aqui Na raiz dos cílios Só pra dar uma Escurecidinha mesmo Porque Efeito Não vai aparecer Car... Nada Mas já pensou se fosse roxo Ai, acho que eu não ia usar, gente O que vocês acham, hein? Se sair a cor Eu sou obrigada a usar Ou eu posso tipo Pra não ficar muito ridículo Sabe? Falar Ah, não Prefiro não usar Mas aí tipo Eu não tenho mais direito Eu dar aquela rolada Entendeu? Se eu abrir mão O que vocês acham? Algo excêntrico, né? Puxadinho aqui Puxadinho resolveu tudo, né? Impressionante Vou finalizar esse olho Colar meu cílio Puxo isso E já volto pra gente definir Iluminador, blush E batom Miga, voltei É o trucão Quando a maciagem não tá tão boa assim Escolhe um cílio bem cheio Entendeu? Bem volumoso, ó Que aí ele disfarce Já fiz a mesma coisa que já apliquei Máscara de cílios embaixo E vamos ver agora pro blush Com muito medo Porque, gente Se der azul Imagina se der preto, né? Azul nem é o pior cenário Vamos lá Rose gold Não é dos piores Podia ser pior Blush rose gold Não é um blush, né? É um iluminador Esse aqui, ó O Kit Kat Da Anastasia Vou usar como blush Mas acho que não vai nem dar muita cor Vamos ver, ó É, ele ilumina Mais do que dá cor Então Tudo bem Claro, tá tudo bem Vamos ver o iluminador, né? Rosa Show O mais perto de rosa Que eu vou ter aqui É o Soft Frost Da MAC Que tô olhando assim Ele é branco Mas ele tem um fundo rosa Bem bonito Cês vão ver Dá pra ver? Que ele é rosinha Rosildo Tá aqui mais no pontual Dá pra ver, né, gente? Deixa eu até baixar a luz Pra não falar que eu tô roubando, ó Mais rosadinho Vou botar por tudo Onde a gente coloca normalmente, né? E agora que são elas Do batal Deixa o que Deus quiser Rosé Gold Hum, ok Né? Acho que podia rodar de novo Mas como eu tô com medo Tô com o branco na mão Dá rosé gold Mas não tem batom rosé gold, né, gente? Será que eu tenho? Ah, eu tenho Eu achei só o Golden Peach E aí eu tenho o Lumina da Vult Mas eu acho que entre os dois O Golden Peach ainda é mais rosé gold Então, vamos ver Essa seria a minha escolha Mais óbvia Não seria Mas Dentro de tudo aí que aconteceu Todos os obstáculos Eu preciso dizer que até que eu gostei Realmente Ficou super diferente, né? Super exótica Quero só ver quem vai passar o Natal assim Eu que não vou Mas vocês viram que eu botei as cores do Natal ali, né? Rosé gold Prata Dourado Mas a roleta quis que fosse algo mais ousado Diferentístico pra gente sair da nossa zona de conforto Então a graça desse vídeo é essa No intuito desse vídeo a gente se divertir, se desafiar Fazer uma coisa fora da nossa zona de conforto, tá? Então só lembrando isso aqui Eu espero que tenha gostado, amiga Porque no final das contas Eu até gostei Eu me surpreendi muito com o resultado Porque é algo que eu nunca faria com essa combinação de cores E eu fiz até que ok Mas é isso Esse foi o resultado, ó Da nossa maquiagem Escolhida pela nossa roleta misteriosa E eu espero que tenha gostado Se tu não achou usável Que tu tenha pelo menos se divertido assim como eu por aqui E deixa sugestões do que vocês querem que tenha nessa roleta Nas próximas vezes aí, tá bom? Por hoje foi isso então Eu prometo que a próxima maquiagem de Natal Vai ser algo assim bem usável Bem bonito, tá bom? Um beijo do tamanho do Rio Grande Não esquece que a gente se vê todos os dias aqui Em dezembro ao meio-dia Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau!